Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. Com a chegada do verão, a população deve ter ainda mais atenção no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. E amanhã, sexta-feira, é dia de uma mobilização nacional contra o Aedes aegypti. E o repórter Paulo Lassalva, que está aqui na tela comigo, tem as informações. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz, boa tarde. Bom, Zé Luiz, a estratégia é fazer uma grande mobilização nacional. Por conta disso, pelo menos 16 ministros vão se espalhar pelas diferentes capitais do país e conscientizar a população, como batendo de porta em porta, conversando com as pessoas nas ruas, nas casas e mostrando que atitudes simples que podem ser colocadas em prática no dia a dia podem fazer uma grande diferença e evitar a proliferação do Aedes aegypti, que causa essas três doenças, a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus, doenças que podem ter consequências gravíssimas. A ideia é que, além dos ministros, secretários, integrantes do primeiro escalão do governo federal, além de agentes de saúde e homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, também façam parte desse Dia Nacional de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti. A meta é vistoriar casas particulares, prédios públicos, escolas, e justamente ver se nesses locais existem focos que podem permitir a procriação do Aedes aegypti, como, por exemplo, a água parada. Então, qualquer pessoa em casa tem que ficar atenta para não permitir que qualquer tipo de recipiente acumule água, principalmente no verão. O verão está chegando, as chuvas aumentam. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal já faz mais de 15 dias que ocorrem chuvas e, por conta disso, as pessoas têm que eliminar, têm de eliminar esses focos. A ideia também é que, a partir desta sexta-feira de amanhã, toda sexta-feira seja um dia para as pessoas lembrarem dessas ações que podem fazer em casa no dia a dia para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Então, o dia de amanhã é um dia de alerta, um dia de conscientização para combater o mosquito. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo La Salve. A população tem que criar esse hábito realmente. Muito obrigado, viu? E hoje, no Dia Mundial de Luta contra a Aedes, uma boa notícia. Caiu o número de mães infectadas pelo vírus HIV que transmitem o vírus para os filhos durante a gestação. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. A taxa de infecção de mãe para filho caiu 36% nos últimos seis anos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou um prêmio para os municípios que zerarem o número de casos. É possível zerar esse número de crianças que nascem com o vírus por transmissão da mãe e nós motivaremos aos municípios para que tenham atenção nesse processo e consigam zerar a transmissão de mãe para filho. A estimativa do Ministério da Saúde é que 827 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. Desse total, 260 mil pessoas sabem que têm a doença e não tratam e 112 mil não sabem que estão infectadas. A maior preocupação das autoridades em saúde é com os jovens. O grupo entre 18 e 24 anos é o mais vulnerável e as redes sociais são o principal meio para dialogar com eles. E é na rede social que Gabriel tenta explicar os meios de prevenção. O jovem, que é soropositivo, faz questão de alertar as pessoas sobre a doença em um canal no YouTube. Gabriel mostra que é possível viver com AIDS e incentiva o diagnóstico e o tratamento. Dica número 13, inclusive. Já vá sabendo os amigos positivos que você tem e que remédio que eles tomam. Porque se algum dia você ficar sem, você passa a mão no telefone e fala, amigo, empresta um remédio. O canal no YouTube, ele toma temas que a minha juventude não teve contato. A gente precisa atualizar todos esses conceitos e eu vou tentando fazer isso de vídeo em vídeo, aos pouquinhos. A epidemia no Brasil está estabilizada com taxa de detecção em torno de 19,1 casos a cada 100 mil habitantes. Isso significa 41 mil novos casos por ano. O Brasil também ampliou a assistência aos infectados em 38% entre 2013 e 2016, o que ajudou na redução de mortes de 5,9 para 5,6 a cada 100 mil habitantes. Atualmente, são 489 mil pessoas em tratamento. Nós queremos aumentar ao máximo o número de casos identificados. Quando tivermos todos os casos identificados, teremos a oportunidade de zerar a transmissão do vírus. Vamos falar de geração de empregos agora? Os jovens entre 15 e 29 anos são os que mais sofrem com o desemprego no Brasil. Por isso, o governo federal debate medidas de qualificação e de inserção desse público no mercado de trabalho. Para a Rafaela, a oportunidade de qualificação profissional só veio agora, aos 23 anos. Ela participa do programa Jovem Aprendiz e, desde agosto, trabalha três vezes por semana na sede administrativa dos Correios, em Brasília. Além da experiência, ela recebe uma ajuda de custo. A estudante conta que quer aproveitar ao máximo a oportunidade. De maneira nenhuma deve ser desperdiçada. Eu acho que quanto mais jovem, mais tempo você tem de correr atrás dos seus objetivos, do seu espaço no mercado de trabalho. Já a Vitória só tem 15 anos. Ainda está terminando o ensino fundamental, mas já desempenha tarefas administrativas também nos Correios. Esta é a primeira experiência dela na área profissional. E a ajuda financeira beneficia também a família da estudante. Eu ajudo lá nas compras de casa com o ticket de alimentação. O salário mesmo vem para mim para diminuir as despesas. O programa Jovem Aprendiz é uma das políticas do governo federal para inserir os jovens no mercado de trabalho. Só no primeiro semestre deste ano, 205 mil jovens com idade entre 14 e 24 anos foram contratados por meio do programa. Os jovens de 15 a 29 anos são os que mais sofrem com o fechamento das vagas formais de emprego. Um estudo do Diese fez um panorama do desemprego nessa faixa etária. Em Porto Alegre, o desemprego entre os jovens é de 19,2%. Em Fortaleza, 24%. Em São Paulo, 29%. No Distrito Federal, 32,3%. E em Salvador, chega a 38%. Em quatro das cinco regiões metropolitanas pesquisadas, os jovens são maioria entre os desempregados. A única das capitais em que eles são minoria é Salvador, onde representam 49,3% dos desempregados. Em Porto Alegre, a juventude é de 52,4% do total de desempregados. Em São Paulo, 57%. No Distrito Federal, 60,9%. E em Fortaleza, 63,6%. O principal instrumento do Ministério do Trabalho para propor soluções ao desemprego de jovens são as ações de qualificação profissional e políticas de inserções deles no mercado. Um direcionamento de qualificação profissional que vise o encontro, a sincronia com o que há de mercado de trabalho. Importante a gente lembrar que mesmo no cenário de desemprego caótico como nós estamos, nunca antes visto, nós temos setores produtivos ainda em aquecimento. A gente está valorizando o jovem no que diz respeito ao estímulo à sua autoestima, à empatia pela profissão que ele pretende seguir e também o lado vocacional. Esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou daqui a pouquinho às sete da noite na próxima edição. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto